Nós vamos acompanhar uma reportagem que a Tati Simão preparou pra gente, falando justamente sobre as eleições de ontem em Três Lagoas, né? Como foi o processo eleitoral aqui em Três Lagoas, centenas de eleitores fizeram questão, gente, ontem de destinar uma partezinha do seu domingo para comparecer às urnas e escolher os seus representantes, exercendo assim o seu ato de cidadania. Acessibilidade. A palavra que protagonizou o pleito de 2022 em todo o país, inclusive em Três Lagoas. Nos 31 locais de votação, o cenário era de colégios eleitorais preparados para eleitores deficientes. A estudante Júlia Rosa tem prótese na perna direita. E pra evitar qualquer transtorno, ela foi à escola estadual Professor João Magiano Pinto, acompanhada pela mãe. Pra mim foi bem tranquilo, não tive que subir escada, nem nada do tipo, né? Eu até falei pra minha mãe, mas se tiver que subir vai demorar mais. Mas eu fui super bem tratada lá na minha sessão, eu cheguei lá, já perguntaram se eu queria sentar, eu sentei um pouco enquanto eles faziam lá o processo, foi bem tranquilo. Sempre tô junto com ela pra poder estar apoiando, né? E também sempre vendo a questão da acessibilidade, tudo. Se eu chegar em algum lugar com ela que não tiver uma acessibilidade, eu peço ajuda, né? Mas foi bem tranquilo, graças a Deus, tanto pra mim quanto pra ela. Além das rampas de acesso nas calçadas e nas portas das escolas, a grande novidade das eleições 2022 é a intérprete de libras na tela da urna. Além do fornecimento de fones de ouvido e o sistema em braile para deficientes visuais. Isso é ótimo, né? Dá a todo cidadão brasileiro o direito de estar exercendo a cidadania. Isso é ótimo. Três Lagoas possui 88.165 eleitores aptos a exercerem o voto neste domingo 2 de outubro em todo o município. São 31 locais de votação e nesta escola, um dos maiores colégios eleitorais de Três Lagoas, a escola estadual João Magiano Pinto, são 4.595 eleitores. Nem o calorão tá afastando os eleitores pra vir aqui dentro da escola exercer o direito da cidadania com seu voto. As elevadas temperaturas e o sol forte não afastaram nem mesmo a analista de comunicação, Beatriz Rodas, que ainda levou a melhor amiga pra este importante momento da democracia. Olha, eu acho que o voto é aquele grãozinho de areia que tudo junto vira uma praia. Cada um tem que fazer a sua parte, porque senão a gente não pode reclamar depois, né? A eleição é só hoje, né? Não tem outro dia. Então a gente pode reclamar à vontade, transpirar aqui, mas não tem outro jeito. Então o jeito é enfrentar a fila mesmo, passar calor. Ah, demora um pouquinho, né? Mas é importante ele vir votar, né? Fazer aí o papel do cidadão, né? Sim, com certeza, né? O futuro do país tá nas nossas mãos, né? Então tem que colaborar aí, votar consciente. Na fila da sua sessão, a universitária Marina fez jus à estampa da camiseta que vestia. A importância do voto é a democracia, né? Se a gente não vivesse uma democracia, a gente não podia estar votando. A gente tem que dar valor nisso, ao contrário de muitos países que não têm essa realidade. A gente tem que aproveitar, com certeza, e usar disso a nosso favor. Em cima do que a gente acredita e das nossas ideias. Já a pernambucana Islaine enfrentou outra fila. A fila de quem precisava justificar a ausência do voto. Sou de Pernambuco. O título tá longe. É, vim justificar. Vota em que cidade lá no Pernambuco? Tacaratu, uma cidade indígena, bem pequenininha. E esse ano não vai poder votar, não transferir, vai ter que justificar. Fica sentida por isso? Fico muito. Queria poder exercer o voto? Sim. Infelizmente, por conta dos estudos, eu mudei de estado. E aí, não deu pra... Aliás, eu acho que me esqueci, né, de fazer, pedir pra poder votar. As longas filas também foram observadas na cidade vizinha, Paranaíba. Por lá, algumas sessões eleitorais registraram lentidão por conta de problemas com a leitura da biometria dos eleitores. Em alguns pontos, a demora foi tanta que os eleitores chegaram a esperar por uma hora em pé. E já que o assunto é democracia, manifestações individuais e silenciosas são as únicas permitidas durante o horário de votação e como elas estamparam o pleito deste ano. Camisetas verde e amarela, blusas vermelhas, bandeira do Brasil. É a pluralidade das opiniões, dos pensamentos e das escolhas que compõem o regime democrático do país. Camisetas verde e amarela.